Tá na época da reprodução deles, aqui é uma feminha, tá aí ó, vai ter um bico potente. Aqui é o pico de guari. Peguei só para filmar aqui e soltar para a natureza, só registrando aqui o momento. Esse alimento é só de inseto, o ninhozinho dos passarinhos ele bebe o ovo também, é o alimento deles aí que eu observo aí na natureza.